Alô amigos, estou aqui para mais um vídeo, falar aqui da Eterfly mais airdrops, mais dois airdrops onde você vai fazer o mesmo trabalhinho aqui ó, se juntar aqui, nessa só ir na página e voltar, tá, seguindo twitter, dois e retwittar, o meu aqui não está feito porque eu estou com a conta do twitter em risco, então eu prefiro não fazer, mas você recebe do mesmo jeito, juntar os telegrams, está vendo, as três assistir esse vídeo se candidatar aqui ó, Eterfly, só ir na página e voltar endereço de carteira Eterfly, que eu vou deixar aqui o link ó, aqui onde cai as moedas, e pode ver que já caiu bastante aqui ó, tá vendo cai bastante moedas aqui nessa carteira não vale muito mas elas podem valer muito tá vendo ó tem mais de 30 moedas já aqui caída aqui aí aqui tu bota o nessa carteira tu pega aqui ó a sua carteira, depois que tu registrar nela acho que completo aqui aí tu pega aqui obrigado é só tu clicar aqui ó aí tu copia aqui esse endereço aqui aqui e cola lá e aqui é pra tu ver as moedas tá balance tá vendo aí tu cola aqui aqui a carteira e aqui é pra indicar os amigos o link só copiar aqui e vou deixar essa aqui que é a mesma coisa mesmo trabalho ó tá mesma coisa e vou deixar o endereço da carteira Eterfly pra vocês que ainda não fizeram agradeço fui